Bom dia! Eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe mais uma parlenda pra vocês estarem cantando aí com nossos pequenos. É muito importante que desde cedo a gente desenvolva a música na educação infantil pra melhorar o vocabulário, a atenção, a dicção, a voz e a pronúncia da palavra correta, tá bom? Então vamos lá pra parlenda de hoje. Corre com tia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. De novo. Corre com tia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. De novo. Corre com tia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Até uma próxima. Eu espero que vocês gostem. Cantem aí com nossos pequenos e mandem a devolutiva pra gente. Até uma próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.